Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda desisto E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda desisto Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei E esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te soprar Na esperança dos bons ventos te soprar Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda desisto Lembrar de mim e saber que ainda desisto